Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O Baxa tinha certeza de que jamais seria pego. Nós queríamos conscientizar o público para ajudar a pegar os criminosos. Então transmitimos o programa. Determinamos dúzias de suspeitos que podiam ser o Baxa. Um grupo estava vigiando as rotas. Também conhecemos a skyscrapia. O Baxa tinha certeza de que há mais sopa? O que é que você fez? Ou o que você fez? OBaxa tem certeza de que já trouxe a sua própria opção. Dois você fez? Dois você fez? Ou seja, não é? Isso você fez? Obrigado.